Os secretários, a secretária Miriam Almeida, a secretária da educação, o meu amigo Teminha, que está na pasta da agricultura, saudar Ildo, da assistência, quero saudar a oradora, muito obrigado pelo seu discurso, muito clássico, muito belo, muito bom poder lhe ouvir. E quero fazer uma saudação também ao nosso grande amigo Zé Almeida. Zé Almeida que tem esse olhar de pai para o povo de São Bento, trata todos por igual, mas conhecendo um pouquinho o Zé, posso dizer a vocês que ele tem um carinho especial pela comunidade do Tamanduá. Então a Zé Almeida o nosso agradecimento também por tudo que ele tem feito por todos nós. Hoje nós estamos na última noite das conclusões. Nós estamos vindo de uma maratona de quantas? Dez, onze? Décima segunda hoje. A gente chega na décima segunda, claro, humanamente falando, cansado, mas aqui no coração e a mente, vibrando de alegria por tudo que foi construído ao longo desse tempo. Muito bom poder estar aqui e ao mesmo tempo eu quero agradecer pela oportunidade da escolha de ser patrono dessa turma. Dessa turma e desta comunidade, a comunidade que gosto, comunidade que amo, comunidade que respeito. Mas é importante dizer e todas as minhas falas durante esse tempo, eu gosto de concluir fazendo um agradecimento muito especial à prefeita do município, Debra Almeida, e à secretária. São Pedro Duna está vivendo um período brilhante, de modo especial na educação. Quando se olha os índices, em praticamente todos os colégios, as medalhas que cada aluno vai conquistando, é uma conquista do aluno, é uma conquista dos pais, é uma conquista para a educação e para o povo de São Bento do Uno. É belo perceber como essa equipe trabalha, com profissionalismo, mas também com o coração voltado para transformar a vida das pessoas, para que essas pessoas possam transformar esse mundo. Quando se olha a educação com tudo o que é feito, quando se olha para a educação que tem transporte de qualidade, eu acredito que vocês daqui do Tamanduá devem lembrar da época em que os filhos de vocês andavam em carros chamados de velhos carros de pau de arara. Vocês lembram disso? Hoje, transporte de qualidade, merenda de qualidade, ensino de qualidade, quando eu olho para esses jovens aqui, o que é que esses jovens estão tocando? Sacsofone, clarinete, pistão, e eles estão lendo partidura. Olha que coisa bela. Se a gente entregar a qualquer um deles uma música do século V, pela partidura eles tocam perfeitamente bem, se nunca terem ouvido aquela música. Que perfeição. Isso é a educação de São Pedro Nuna melhor a cada dia. Isso a gente não pode ter dúvida. Nós não podemos ter dúvida disso. Portanto, o meu agradecimento e ao mesmo tempo o meu e o nosso compromisso, que a gente precisa de fato fazer com que a educação de São Pedro Nuna seja realmente melhor a cada dia. Portanto, parabéns a todos, aos meus queridos alunos, parabéns aos pais, parabéns a essa comunidade, parabéns a essa escola, por todo o trabalho, toda a dedicação. É uma escola que, na verdade, é uma casa escola de comunhão. Que belo isso. Como é bonito. Então, nosso agradecimento. Portanto, desejo a todos um Feliz Natal e que este ano de 2020, que já se aproxime, seja um ano repleto de Deus e amor, de paz e um ano repleto de muitas vitórias para todos nós. Muito obrigado e que Deus abençoe. Obrigada. Obrigada.